Bem gente, agora nós estamos no centro da Barra de São Pedro e o Totalmente Versátil vem mostrando os artesãos, vem mostrando os legisladores e agora vamos mostrar os comerciantes, os representantes aqui da Barra. E eu estou aqui com o seu Nozinho da Barra, que é comerciante e é também um apoiador dos artistas locais. Seu Nozinho, conta para a gente um pouquinho da sua história, como foi que o senhor começou o seu comércio, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais o senhor. Muito bem, bom dia a todos, sou o Nozinho da Barra, sou comerciante aqui em Barra São Pedro já faz mais de 20 anos. A minha história veio de longe, agricultor, nos anos 90 fui para São Paulo, aí dei uma trabalhada lá, mas como eu gosto muito do meu lugar, né, meu sertão, aí quando foi em 98 voltei para a minha terra. E aqui me estabeleci, graças a Deus, e estou trabalhando até hoje no comércio, é um comércio que não é muito forte, mas a gente não, graças a Deus, dá para a gente sobreviver, né. E aqui em Barra São Pedro a gente só tem que agradecer a Deus, que é um lugar pacato, pobre, mas é um lugar de pessoa humilde, pessoa honesta, pessoas trabalhadeiras. Então Barra São Pedro tem muito a oferecer, tem muita história nessa Barra São Pedro. Barra São Pedro já foi cidade, para você saber que aqui já foi cidade, já foi município. Na época de 28 até 30 foi município. Aí veio a Revolução, a Barra São Pedro, mataram o prefeito da Barra São Pedro, né, na cidade de Oricuri. Aí quem ficou, naquela época, ninguém queria assumir a vaga, né. Então Oricuri ficou de novo com Barra São Pedro, e Barra São Pedro ficou distrito de Oricuri. Nós somos o maior distrito do município de Oricuri. Nós temos para mais de 16 mil habitantes no nosso distrito da Barra. A Barra São Pedro é um lugar muito importante para nós, que é um lugar onde a gente nasceu, né. Então a gente está aqui, sobrevivendo por aqui, graças a Deus estamos trabalhando. E o povo da Barra é um povo muito bom, muito carinhoso, muito aconchegante. Todos os visitantes que vêm aqui gostam muito da Barra. Sempre voltam para Barra São Pedro, porque a nossa Barra São Pedro, nessa época, no mês de junho, tem a tradição das festas de São João, né. E é muito gostoso aqui. Então estamos aqui na luta, né. E estamos aqui para tentar melhorar também o nosso lugar, né. Verdade. O senhor falando aí sobre a Barra de São Pedro ter sido município, ter sido cidade, depois ter regredido, voltado a ser distrito de Oricuri. Mas a Barra, eu fiquei sabendo, que é praticamente a mãe de todas as outras cidades aqui do entorno, né. Araripina, Trindade, Oricuri. Todo mundo tem uma história ou uma ligação com a Barra de São Pedro. É verdade. Aqui nós vamos comemorar os 100 anos aqui dessa paróquia da Barra de São Pedro. O ano que vem vai completar 100 anos. A Barra já é um distrito muito antigo. Antigamente isso aqui era uma feira muito grande. Porque eu vinha o pessoal de Araripina, de Oricuri, e dessas cidades aí próximas, fazer negócio aqui, porque aqui era um comércio muito forte. Hoje as coisas modernizou, né, mas ainda assim a Barra de São Pedro não tem um comércio bom ainda, e a gente vive aqui trabalhando nessa luta. A Barra de São Pedro, para você ter uma ideia, nos anos 60, a Barra de São Pedro era daqui desse comércio meu para baixo. Esse comércio meu acho que era a última casa, para frente era mato, né. Então a Barra ficava toda aqui, a cidade. Aí veio as enchentes dos anos 60, acabou com a cidade, só ficou a igreja em pé, né. Aí de lá para cá o pessoal vem se arrastando e tal, mas a Barra de São Pedro nunca caiu no esquecimento não. E hoje a Barra de São Pedro não é uma cidade, mas um povoado até grande, né, desenvolvido. E todo mundo gosta de Barra de São Pedro. Cada pessoa que vem aqui se encanta. Tivemos as festas do mês de junho agora, ontem foi dia 28, foi a última noite de novena e de missa. Hoje vai ser o encerramento à tarde, né, com missa e procissão. Tivemos, então acho que tem também a tradição do leilão, né, que foi ontem o leilão, foi muito bacana, muito participante. O pessoal gostaram. E Barra de São Pedro é assim, o pessoal é alegre e quer ver o seu lugar crescer. Nós estamos insistentes, nós não saímos daqui. E o senhor falando que Barra de São Pedro hoje não é rica, mas ela é, né. Ela é rica de artesanato, ela é rica de simpatia, ela é rica de amizade, ela é rica de várias formas. Inclusive, falando nessa riqueza de artesanato, o William Pacato, porque o senhor disse que aqui a cidade, o povoado também é pacato, né, o William Pacato está saindo para representar Barra de São Pedro, Ouri Curi, na maior feira da América Latina, levando o artesanato. E eu fiquei sabendo que o senhor também está apoiando esse artista. Sim, nós ajuda na medida possível que a gente pode, né, esses meninos deixam nós orgulhosos, porque são um menino pobre, mas trabalhador, honesto e faz a cara se emocionar, porque os trabalhos desse rapaz aí, dele e do irmão dele, Kim, é de encher os seus olhos, porque não é brincadeira. O artesão que eles se tornaram, no município de Ouri Curi, acredito que tem isso, né. E graças a Deus ele está aí, vai representar nós muito bem, Barra de São Pedro e também levar o nome da cidade de Ouri Curi, né. E é assim, a gente só tem a agradecer a Deus e que Deus fortaleça eles e que eles continuem na luta para poder crescer na vida também, né, como artesão. Porque eu acho muito bacana esse trabalho de artesanato, muito bom. É um trabalho que você olha assim e fica duvidando como é que faz o negócio aqui lá à mão, né. E graças a Deus esses meninos têm esse dom. E eu quero e peço que eles não parem de trabalhar para crescer muito mais. E você percebe aqui o que a arte faz com as pessoas? A emoção, a força, a persistência, a resiliência. Eu sou Mária Ferreira, do Totalmente Versátil, mostrando o que a nossa gente tem de melhor. Eu sou Mária Ferreira, do Totalmente Versátil e do Totalmente Versátil.